Pastor, vamos falar aqui da Adsa, qual foi o período na história da igreja que o senhor considera o momento mais difícil da igreja, da história? Porque a Adsa tem muitos anos, mais de 70 anos, teve algum momento, algum período da Adsa que o senhor falou, esse aqui é o pior momento da Adsa, olhando assim para a história, o momento mais difícil? Eu acho que dessa história de 72 anos, eu tenho 39 anos de idade, então vamos pegar que evidentemente eu tenho 30 anos de entendimento de alguma coisa, né? Eu acredito que o pior, os momentos mais difíceis foi quando o desafio de construir o templo, né? Porque construir um templo ali para 2 mil, 3 mil pessoas, da forma que foi construído, com muito suor, muito trabalho, anos e anos, né? Não foi um ano, né? Chegou assim que constrói e tal, não, foi ali guerra para comprar terreno, gente que não queria comprar terreno, não queria vender o terreno, e aí não vende, fica travando aquilo, até comprar toda aquela área para fazer projeto, começar a construir, comprar vidro, não dá certo uma coisa, outra coisa não vai, até a inauguração, eu acho que foi um dos maiores desafios para o ministério, né? E teve pessoas que achavam que nem ia terminar aquela obra, né? Ah, com certeza, com certeza. Não termina nunca essa obra? Isso aqui não acaba nunca, é porque os nossos pastores, sempre como homens de Deus, nunca foram aqueles pastores de usurpar da igreja, né? Mas construir devido, conforme as forças que tinham, dentro do que alcançavam, né? Então não era aquela coisa que, né? Também a gente viu em outras igrejas aí que é... Colocava peso sobre os pastores, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, mas nunca também avançava. Sim. Né? Demoraram outras igrejas aí que construíram grandes templos em São Paulo, que demoraram anos também, e ainda nem está pronta, ainda quase direito, e colocando peso. Não, a nossa igreja foi sempre algo de muito esforço, muita luta, e hoje... E sempre uma igreja humilde, né? É. De pessoas humildes, né? De pessoas humildes. E hoje a gente pode ver que a Adsa, o templo matriz da Adsa, ele é um dos pontos, uns cartões postais da região Zona Sul de São Paulo, ou de São Paulo, pela modernidade, pela forma, é muito bonito, né? É um dos templos mais bonitos de São Paulo, isso diversas pessoas já falaram isso, pessoas que viajam o Brasil, o mundo inteiro, né? É, e é muito bonito mesmo, você que ainda não conhece a Adsa, venha visitar, e aí você vem ver, vem ver que realmente, além do templo ser bonito, o principal tem que é a essência do Espírito Santo de Deus.